Fala galera, beleza? Tranquilo? Gente, meu irmão falou assim, Paulinho, arrebentei duas correntes. Eu vi as correntes estavam razoáveis, não estavam em fim de vida, né? O que acontece? Então vamos ver. Eu dei uma olhadinha, pelo que eu vi tem coisa errada no pinhão. Então tá. Então vamos soltar essa árvore aqui. Ah, a máquina tá bastante suja que eu emprestei pra ele, tá, cara? Eu tô afastado do serviço, como vocês sabem. Por isso que vocês não vêm operando mais, né? Né? Essa sujeira aqui é tudo normal, tá, gente? Vamos ver o que acontece. Ah, tá aqui, ó. Pinhão quebrado. Então, cara, se você quer ver como é que troca o pinhão, não sei o quê. Se tem alguma setinha, eu já te mostro aí. E tem um pinhão aqui. Ó, esse tá bom ainda. Tem um pouco de desgaste, mas dá pra usar. Esse ele já não serve mais. Como que troca o pinhão aqui? Vamos lá, rapidinho. Então, aqui tem uma trava de pressão. Você coloca a chave de fenda no meio aqui. Tá? E saca essa trava aqui, ó. Né? A trava saiu. Que trava que é? Essa trava aqui. Tirou a trava, Tirou a trava. Primeira coisa que você vai fazer. Dá uma... Isso eu chamo de torque. Dá um torque. Porque se você colocar do jeito que você tirou ali, a chance de você perder no meio da que saça, laça a trava e te dar uma dor de cabeça. Beleza? Então, arruela. Não pode ser assim. É assim, porque aqui acomoda. Acomoda a trava, tá bom, gente? Então, ó o pinhão, como é que tá aí. Beleza? Então, as correntes... Ah, por que quebrou esse pinhão aqui? Eu digo o seguinte, ele levou duas correntes de desdobro, minha, pro mato. Então, significa que ele fez o serviço de... de... de corrente de 30 graus usando a corrente de desdobro. Como assim? Ah, pra separar as toras, a gente usa uma afiação ali, 30 graus, até... até 10 graus pode cortar, mas as que ele usou não é indicado. A afiação reta ali, ele não serve pra esse tipo de coisa aqui. Então, a afiação pra desdobro é uma coisa, pra você tirar a tábua, e a afiação pra você é... traçar a madeira ali, é outra. Então, ele usou a mesma corrente pra fazer os dois serviços, e eu não indico. Tá. Dá aí. Precisa lubrificar aqui, tal, tal, não precisa, cara. Aqui, é só largar o pinhão aqui, no meio. Então, você pega essa trava... Ah, perdão. Falei trava, né? É a arruela aqui, tá bom? A arruela onde acomoda... A arruela onde o virabriquim, a ponta do virabriquim fica acomodada. Tem até perto aqui, ó. Feito isso, cara, você colocou a travinha aqui, mas você tem que fazer isso aqui, ó. Acho que eu vou fazer pra você uma coisa muito importante. Você pega alguma coisa e bata aqui, ó. Eu preciso, você precisa, cara, você precisa que essa arruela esteja rodando livre aqui, ó. O que que eu quero dizer? Que às vezes ela fica só trepadinha aqui e não foi até o final. Vai trabalhar, vai perder. Então, dá um torque nela e quando ela colocar aqui, certifique, pegue aqui, ah, não precisa marretinhos, coloca a chave, defenda aqui, ó. Bata aqui. Coloca aqui, bate aqui. Pra ver se ela acomodou mesmo, se ela, se ela entrou onde tem que entrar. porque senão você perde no mato, arruma pra cabeça. Gente, então, agora é só pôr corrente nova ali e tocar o barco. Um abraço, gente. Tudo bom. Tchau. Tchau. Tchau.